Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais um exercício sobre lei dos cossenos? Vamos lá! Bom, isso aqui é bem direto e objetivo. A questão pede para determinar o valor desse x aqui. Equivale a você perguntar para o x. x, qual é a sua medida? Bom, já que ele não disse, vamos ter que calcular, né? Tá, então vamos lá. De acordo com a lei dos cossenos, olhando para esse triângulo aqui, ABC, nós já podemos dizer o seguinte, que AC ao quadrado, o segmento AC ao quadrado, vai ser igual ao segmento AB ao quadrado mais o segmento AC ao quadrado, menos duas vezes o segmento AB, vezes o segmento AC, vezes o cosseno de θ, em particular θ, mede 60 graus, ok? Então, basta substituir AC ao quadrado, vai ser igual a 7 ao quadrado, AB ao quadrado, O segmento AC ao quadrado, vai ser igual a 7 ao quadrado, mais AC ao quadrado, exatamente. Perdão, ninguém viu. Aqui é BC. Tá, obrigado. É, teve uma pessoa que se atentou e me disse e deu para eu corrigir a tempo. Obrigado. Bom, então, continuando aqui, BC ao quadrado, igual a 3 ao quadrado, menos duas vezes AB, igual a X, vezes BC, igual a 3, vezes o cosseno de θ, igual a 60 graus, certo? Bom, 7 ao quadrado, igual a 7 ao quadrado, igual a 7 ao quadrado, mais 2 vezes 3, vezes 6x, vezes o cosseno... Bom, vou pôr direto aqui, tudo bem? Cosseno de 60, vocês se lembram o quanto que é? Exatamente, meio. Bom, então, continuando aqui, a gente já pode simplificar, dividir por 2 aqui, dá 1, dividir por 2 aqui, vai ser igual a 3. Bom, vou subir para aí, 49 de alguns lados, aqui vai ser 0, aqui vai ser igual a X ao quadrado, menos 3x, mais 9, menos 49, tudo bem? Bom, basta subir para aí, aqui, ó, para a diferença e a subtração, a gente vai ter aqui, X ao quadrado, menos 3x, mais 40, igual a 0, tudo bem? Bom, caímos em uma eculaçãozinha de segundo grau, não é mesmo? Onde os termos... Diz aí para mim, por favor. O A vai ser igual a... Obrigado. E o B? Muito bem. E o C? Bom, está estudando, está estudando, isso é bom. Bom, sabendo disso, pessoal, a gente sabe que aquela fórmula de resolução de equação de segundo grau, que X vai ser igual a menos B, mais ou menos, a raiz de discriminante, dividido por 2 vezes A. Bom, vamos fazer, inicialmente, aqui... Calcular esse discriminante. Discriminante diz o quê? Quais são os elementos aqui? Vai, diz aí que eu vou escrevendo. Obrigado. Bom, sabendo disso, basta a gente substituir, né? Quem é o B? O B é o menos 3. Calma, menos 3 ao quadrado, menos 4, que multiplica. Quem é o A? O A é o alimento 1, vezes... Quem é o C? 40. Não é isso? Opa, pessoal. Vocês deixaram passar o mesmo aqui, ó. Aqui é menos 49. Subtraindo 9, aqui vai ser menos 40. Menos 40. Por que eu achei estranho? Porque aqui nós teríamos uma raiz de um elemento negativo. E, nos casos reais, não teria solução. Por isso, eu consegui identificar a tempo. Bom, na verdade, foi uma pessoa que acabou de me dizer. Obrigado. Bom, prosseguindo... Vamos obter 9, menos 4 vezes 4, vezes 6, vezes 10, 160. Sendo que a subtração de multiplicação de elementos negativos vai ser positiva. Isso vai ser igual a 1,69. Certo? Então, o nosso discriminante aqui, o nosso delta, vai ser igual a 1,69. Bom, então facilitou a vida, né, pessoal? Então, a gente vai obter o seguinte. X vai ser igual a menos B, que no caso aqui é menos 3, mais ou menos raiz de 1,69. Tudo isso dividido por 2 vezes o A, quem é o A. Exatamente, é igual a menos. Bom, isso implica que... Bom, faz o seguinte. Eu vou continuar aqui em cima, já que nós estamos nesse espaço, né? Vamos ver aqui, ó. Hashtag... Hashtag... Continuo aqui, Hashtag. Bom, X vai ser igual a 3, mais ou menos raiz de 1,69. De quanto que dá? Muito bom. É isso que eu gosto muito de ver, hein? Tudo isso aqui dividido por 2. Isto é, vamos obter o certo. X' igual a 3, mais 13, dividido por 2, isto é, 3, mais 13, 16, dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 8, 8, o quê? Bom, unidade dividida tem centímetros. Então, vai ser igual a 8 centímetros. Por outro lado, vamos obter também que o X' vai ser igual a 3, menos 13, dividido por 2, isto é, 13 menos 3, vai ser 10, menos 10, dividido por 2. E isso aqui vai ser igual a menos 5. Bom, e aí? Temos menos 5 e temos 8. O que devemos fazer para determinar esse valor? Muito bom. E por que devemos descartar o menos 6? Exatamente. Não temos medida negativa. Então, vamos descartar... Não está querendo ser descartado, não. Vamos descartá-lo. Esse resultado, menos 5. Certo? Então, o nosso resultado aqui, ó, esse X, ele vai ser igual... A 8 centímetros. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, que tenham curtido. E até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.